Um brinde a todos os aliados que colam junto ao meu crescimento Hoje é pessoal, iremos começar com a chamada na aula Bia? Presente, professor João? Pega aí, professor Pablo? Pablo? Pega aí, eu tô indo Nossa, o que é? O que houve, gente? O que aconteceu? Opa, me desculpe Bia? Bia? Responde, o que você tá fazendo? Eu tô tomando leite Pessoal, a matéria de hoje é sobre... Pablo, paga de rir Vai macudir a Bia Eu sei que tudo vai ficar bem Eu sei que tudo vai ficar bem Bom, já que tudo está bem, então vamos continuar Seu amor me pegou Como é que é? Você bateu tão forte com o teu amor Poxa, meu irmão, tu tá louco? Tá parecendo uma louca de carnaval? Eu não espero o carnaval Chegar pra ser badia Sou todo dia Poxa, paga, mas que foi? Por que tu tá escolhendo? Sem dúvida Opa, não fica assim Opa, não fica assim Nossa, mas tem falta de respeito Não tô nem aí para o que você diz Vem cá Eu? Aqui O quê? Pegue lá no carro para te parir Mas que é isso, Pablo? Não tô nem aí para o que você diz Mas é disso que você gosta? Gosto de homem que sabe o que quer Ah, pessoal, já chega Eu vou acabar com essa aula Pessoal, esse foi o vídeo de hoje aí Espero que vocês tenham gostado Comentem aí embaixo Que tipo de vídeo que vocês querem que eu faça Que eu estarei fazendo para você Compartilhe aí com seus amigos o vídeo Se gostou, deixa aquele like bacana Não esquece de me seguir no Insta Nego Black Ok? Valeu, pessoal, é nóis